Cidadãos angolanos, atenção! O novo Serviço 111 integra os recursos e informação da Polícia Nacional, Bombeiros e NEMA que providenciam serviço a todo o país através do CISP. Em caso de incêndio, acidente de trânsito ou qualquer tipo de emergência, liga o CEDAP 111 para resposta imediata com assistência sistemática. 111, o novo número único para emergências nacionais.